Ele não deu pra mim lá, meu irmão. Claro que não, né? Lá, meu irmão. Vamos lá. Estou com o Bertoncini, onde ele fez vários pleitos, pleitos justíssimos, pessoas educadíssimas. Estamos vivendo um tempo maravilhoso de relacionamento com o Tubarão. Não estou preocupado com a tinta e o Zulizerre. Milo, meu amigo, como é que está? Está aí. Falou, querido.